Outro acidente. Um idoso de 70 anos ficou ferido em um acidente lá na MGC 383, em Maria da Fé. Matéria também já publicada no nosso site, terradomandu.com.br. Ele ficou preso às ferragens nesse acidente envolvendo um ônibus e um carro. Me parece um Monza, né, o Iratã? Esse acidente é um Monza mesmo que ele dirigia, ficou destruído, né? Destruído pelo impacto e acabou acabando de ser destruído pelos bombeiros que têm que recortar toda a lataria para poder retirar o homem que ficou preso às ferragens. Já o motorista do ônibus e 33 passageiros saíram ilesos. De acordo com a polícia militar rodoviária, o ônibus de fretamento seguia de Maria da Fé para Itajubá. O motorista do ônibus, de 50 anos, disse que o carro entrou na contramão e aí não conseguiu evitar essa colisão. Vamos torcer para a recuperação do senhorzinho que estava no ônibus aí e acabou ficando ferido.